Ontem eu recebi uma coisa bem mal criada, ah você falou que o PL não sei o que ia manter a independência, que o Bolsonaro ia ser traído e tá aí, ó o PL, vai, 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 tá bom, mal criado, vai, qual é a notícia, vale bem? A gente disse ontem que a direção do PL divulgou aquele comunicado dizendo que o partido tá pacificado, que as portas seguem abertas pra receber o presidente Bolsonaro, mas embora a carta diga isso, a história nos bastidores não é bem essa. O portal UOL conversou com parlamentares da legenda e eles disseram que nada mudou e que vai valer a autonomia dos diretórios estaduais. Segundo o site, um dos participantes da reunião do PL fez até piada com a nota oficial, ele disse que a carta branca do PL é igualzinha àquela que o Bolsonaro deu pro Sérgio Moro e pro Paulo Guedes, ou seja, não vale nada. Não vale nada, e tem mais uma coisa, queridos, é, eu li a carta, a carta diz, ah, o presidente tem autoridade para negociar e tal, mas desde que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer. Ou vocês acham mesmo que o PL vai romper com oito alianças, Brasil afora, pra embarcar na coisa do Bolsonaro, quando pode perfeitamente bem apoiar o Bolsonaro e os diretórios regionais fazerem o que ele dá na telha? Bolsonaro não está, o Costa Neto, o Valdemar Costa Neto, ele não é do tipo, de novo, né, eu até lembrei aqui de Fernando Pessoa, né, os deuses vendem quando dão, né. Compre-se a glória com desgraça das quinas do livro Mensagem, né, só que Centrão, PL, não vende nem dá aluga, né, e sim, Bolsonaro será o homem mais traído do Brasil. Por que, se entrar no PL, haverá os acordos regionais, e isso vai acontecer com qualquer partido de parte média em que ele entre. Se entrar num parte deco, talvez ele consiga até certa unidade, só que ele não vai disputar eleição apenas por esse parte deco, a ideia é fazer uma coligação, que envolva legendas do Centrão, que envolva legendas do Centrão, PP, PL, republicanos. E tem uma coisa engraçada, não sei se vocês não têm lido, né, hoje, o alívio da turma do PP falando, ufa, graças a Deus, eu não vim pra cá. É, fio, tá, o PP tratou o Bolsonaro que nem assim, o PP, o PP era o free shop de Lisboa, ali, do aeroporto, e o Bolsonaro tava ali. As pessoas falam, não, deixa, deixa, né, deixa, deixa de ser importante. Ô, Bolsonaro, esquece meu perfume, próxima viagem, viu, vai ter outro? Um.